Olá, gente. A incompetência e o descaso do prefeito Marcelo Crivella levaram o Rio de Janeiro ao fundo do poço. Não bastasse os mais de três meses de salário atrasado dos terceirizados, o caos na saúde, onde a população não consegue ser atendida, hoje se anuncia o não pagamento do 13º aos servidores e o cancelamento do pagamento aos fornecedores do município. Isso é muito grave. A gente está defendendo imediatamente um gabinete de crise integrado, envolvendo a Câmara dos Vereadores, a Prefeitura, o Governo Federal, o Governo Estadual e a Câmara dos Deputados. Isso é decisivo para que a gente busque soluções. É necessário rever o pacto federativo para garantir mais recursos para o Rio de Janeiro e para os municípios de maneira geral. Mas não adianta ter recurso se não tem planejamento, se não tem competência, que é o caso do Crivella. Ele fez o toma-lá-da-cá clássico para escapar de caçações, entregou cargos a gente completamente incompetente, loteou a Prefeitura com gente que não tem o mínimo princípio de gestão pública e de transparência. Levou o Rio de Janeiro a esse caos absoluto, onde as pessoas não conseguem ter salário, onde a população não consegue ser atendida, nos elementos básicos de educação, de saúde e de transporte. A gente quer, sem dúvida alguma, uma reforma tributária que possa criar mais justiça dentro do Rio de Janeiro. A gente sabe perfeitamente que, com bom planejamento, é possível fazer com que os serviços sejam entregues com algum nível de qualidade para as pessoas. Isso é urgente. O Rio de Janeiro não pode continuar com esse descaso e esse desmando do prefeito Marcelo Crivella. Toda a minha solidariedade à população que, nesse momento, não consegue ser atendida nos serviços mais essenciais e aos servidores públicos terão seu Natal comprometido. A gente tem proposta concreta, mas a gente quer ouvir também você, da sociedade do Rio de Janeiro, que conhece cada bairro e sabe a situação que a gente está passando. A situação é urgente e as medidas precisam ser agora.